Comprar na Plenitude é comprar qualidade, com um preço muito bom, sabendo realmente as opções que você tem. Um exemplo é um conjunto 3 e 2 lugares como esse, os pés em madeira, sendo couro no encosto, assento e braço, que é chamado couro parcial. 12 cores no couro pra você escolher por apenas 5 parcelas de R$330,00. Um modelo bem bonito, né? E lembrando que você encontra aqui em Plenitude o grande sucesso reclinável. Como você tem esse reclinável 2 lugares em couro, couro parcial, no encosto, assento e braço, 5 parcelas de R$396,00. Pra você ver a final da Copa, olha só. E aproveitar que são 10 lojas, 0800 1249 90, Plenitude na sua casa.